O seu informe empreendedor da semana traz novidades. O Sindicato de Corretores de Seguros do Pará organizou o Tradicional Arraial, que já está na 15ª edição e traz diversas atrações para o profissional do mercado de seguros. Será na sexta-feira, dia 15 de junho, no Espaço Fábrica, em Belém, localizado na Rua Vertano Rocha, número 242. Garanta seu ingresso pelo telefone 3246-0402. Você empresário, prepare seu cartão de visita e venha participar do Café Logista aqui em Belém. O evento, patrocinado pelas PEB Benefícios, acontece na sede da FIEPA, Federação das Indústrias do Pará. Na sexta-feira, dia 15, maiores detalhes pelo telefone 3204-1511. O Inovativa Brasil, programa gratuito de aceleração para negócios inovadores, abre processo seletivo para o programa de aceleração, com foco no impacto socioambiental. Serão 30 empresas inovadoras que irão participar de capacitação e mentoria. As inscrições estão abertas até o próximo dia 18 de junho. Saiba mais pelo site inovativabrasil.com.br. A União Europeia está financiando o projeto Encobra, que tem o objetivo de promover ciência, tecnologia e inovação entre entidades europeias e brasileiras. O PCT Guamá, Parque de Ciência e Tecnologia, em parceria com a UFPA, promove um dia de ação para informar a comunidade paraense sobre o projeto Encobra. Acontece no dia 25 de junho, no Auditório do Espaço Inovação, do PCT Guamá, em Belém. Maiores informações pelo telefone 3321-8912. Envie seu evento ou capacitação empresarial para ser divulgado através do e-mail contato-arroba-genteempreendedora.com. Oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. Mas, a gente precisa ter reminding eles de darixa고 a gente com o результат de seu comportamento. Como quando a gente fez a criação para a gente? que a gente fez as companhias da Criação, Você tem aعل述 por aqui.